Em primeiro lugar, eu quero saudar os estudantes, os meus colegas da Universidade de Coimbra, de Alveiro. Eu tenho uma grande admiração pela Universidade de Coimbra, pelo papel histórico da Universidade de Coimbra, uma universidade cujas raízes históricas são muito profundas. A maioria da elite brasileira estudou na Universidade de Coimbra, tem uma história bastante interessante do ponto de vista de, comparando a história dessas universidades com as universidades do mundo ângulo saxão, menos do mundo francês, porque Coimbra tem uma relação com a Universidade de Paris antiga, mas do mundo alemão, sobretudo, são universidades conventuais, um modelo que os americanos seguiram, no qual eu trabalhei, estudei, eu passei os anos 60, a partir de 63, antes do golpe militar no Brasil, eu talvez tivesse tido aventura, ou desventura, com certeza aventura, no meu caso, porque eu era um esquerdista festivo, como se diz no Brasil, falava de coisas que eu não entendia direito, como até hoje eu falo, mas naquela época eram coisas que tinham consequências que podiam ser muito danosas para mim e para a minha família. Eu, em 63, fui para Harvard como special student do Departamento de Relações Sociais, que era o departamento que foi inventado, foi criado pelo Tucker Parsons, um grande cientista social-americano, sociólogo, muito repudiado na América Latina, porque ninguém leu, ninguém leu o passo, as traduções são... No Brasil, acho que tem uma tradução de um livro dele, mas é um homem que conhecia muito bem, não só a sociologia clássica, porque estudou em Heidelberg, ficou muito amigo do Vogelin, lá em Heidelberg, que foi quem primeiro leu a tradução que ele fez da ética protestante e o espírito do capitalismo, que é um livro basilar, é um tijolo, é uma rocha para qualquer sociólogo que queira fazer um estudo comparativo entre países católicos e países que foram inspirados ou que foram construídos culturalmente, ideologicamente, a partir de uma matriz calvinista, protestante, niveladora, que é a matriz dos rebeldes e dos revolucionários, dos ingleses, né, que foram esses fundadores da Nova Inglaterra, que depois se transformou nesses Estados Unidos, né, que começam já com uma matriz individualista, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Começam da parte para o todo, enquanto que nós, ibéricos, começamos do todo para a parte. O nosso problema não é o todo, o nosso problema é exatamente o problema que surge como singular, como resolver aquilo que é singular. E a nossa tentativa recorrente, que a gente deve, creio eu, considerar de uma maneira séria, de uma maneira tranquila, é que a gente não vai resolver problemas práticos através de uma mentalidade canônica, né, onde você primeiro vai escrever a lei e depois você vai achar que a lei vai mudar, mas isso já está capitulado na lei e tal, isso eu vi durante toda a minha vida de professor universitário, na Universidade, no Museu Nacional, que pegou fogo, né, no museu que eu trabalhei, pegou fogo. As coleções que eu levei dos índios Gaviões, dos índios Apinagé para o Museu Nacional, sumiram. Então, esse museu que eu esperava que eu fosse morrer primeiro, é óbvio, né, imagina, vocês vão dizer, Coimbra vai morrer e vocês vão continuar? Isso é uma contradição para qualquer intelecto que se preze, que é, corta o coração, corta o coração, e destrói, e destrói a nossa ideia de continuidade, porque a ideia de continuidade é fundamental no pensamento científico. A gente sente o Brasil e nós sentimos Portugal, nós sentimos os lugares onde nós aparecemos como atores, o palco, nós sentimos o palco, mas, para compreender os dramas desse palco, nós mudamos de nível, nós sentimos primeiro do que compreendemos, a gente só vai compreender numa segunda etapa. Algumas pessoas falaram nisso, uma delas, evidentemente, enfatizou isso muito, esse olhar próximo, que é o olhar do sentimento, é o sentimento, né, eu sinto o Brasil de uma maneira, mas eu quero compreender o Brasil. Então, para compreender o Brasil, eu tenho que ter um olhar distanciado, eu tenho que fazer um exercício que eu escrevi no meu livro Relativizando, que é uma introdução à antropologia social feita por um brasileiro, numa época, que foi, acho que, até interessante, essa tentativa que foi feita pela editora Vozes e por uma editora, pela Rose Marie Muraro, que foi uma pessoa importante na vida editorial brasileira, ela queria fazer uma série de livros que fossem introduções às várias disciplinas acadêmicas escrita por um brasileiro. Ele me convidou para fazer a antropologia, eu fiz a antropologia, e, evidentemente, o primeiro problema que eu me confrontei já era um problema que eu tinha me confrontado antes, porque eu tive a experiência clássica, antropológica, de uma alteridade bruta, digamos assim, tosca, primordial, primitiva, original, quando eu visitei os índios gaviões na década de 62, 61, 62. Eu e meu companheiro, que é um grande antropólogo brasileiro, Júlio César Medatti, que é professor emérito na Universidade de Brasília, estudou os índios craó, por uma vez, o melhor estudo de uma sociedade tribal brasileira, moderna, feita por um brasileiro com esse treinamento. Quando eu fui com ele para os gaviões, nós sentimos esse choque. Primeiro porque era um grupo pequeno de índios, a maioria estava viajando, eles tinham tido uma dissidência interna, que vários morreram por uma briga intestina, e, ao mesmo tempo, estão sofrendo os efeitos da gripe, que é a que nos pegou, só que, no caso deles, pegou de uma maneira igual, o corona nos pegou, era uma gripe que, visitando as cidades próximas, ou porque eles queriam alguma coisa, ou queriam comida, ou que estavam desolados, eles pegaram essas gripes, gripava de manhã, morria à noite com pneumonia. Então, esse choque, eu não falava língua, eu não fui treinado em linguística, eu não tinha treinamento em linguística, nós estávamos começando o programa de pós-graduação no Museu Nacional, isso é o nascimento desse programa de pós-graduação do Museu Nacional, que hoje é um programa internacionalmente conhecido, que, inclusive, desenvolveu uma etapa no pensamento teórico da antropologia, que é muito interessante, embora a gente possa discutir, deve discutir, que é o tal do... é um twist, é um degrau ontológico, que, para mim, é difícil separar daquilo que os antropólogos tradicionais chamam de cultura, que são os modos de pensar, de fazer, de agir, etc., mas, de qualquer maneira, é uma contribuição fundamental, não é só o nome, mas é o ponto de vista que ficou claro, que o Eduardo Verde Castro esclareceu, que é que muitas sociedades humanas chamadas, que são humildes, são modestas, que têm uma tecnologia de baixo poder ofensivo junto à natureza, que têm um crescimento demográfico mínimo, mínimo para manter aquela sociedade de funcionamento. Essas sociedades, elas... o universal para elas é a humanidade, não é a natureza. Para nós, o universal são as ciências da natureza, a lei da gravidade funciona como lei da gravidade em todos os lugares. As diferenciações entre animais e homens funcionariam em todos os lugares. Não é o caso, é o que o Eduardo Júlio de Castro aponta, pelo menos no meu entender, na maioria das sociedades que ele chama de amerídeas. Talvez seja um exagero, mas, nas sociedades que eu estudei, que são os grupos de língua G, Timira, eu acho que existe essa humanização, porque o conhecimento é o pensamento, é a ciência do concreto da distrociana. As folhas, as árvores, os animais, as plantas, os frutos, elas têm uma ligação com as pessoas que as utilizam, que não é utilitária, não é prática, é mais do que prática. É uma utilização sentimental, tem alguma coisa de, tem afeto, tem uma relação profunda, porque esse ambiente que cerca essas aldeias não é considerado um ambiente diferente do ambiente humano. Claro que é diferente, porque os humanos são humanos, não são vegetais, nem são animais, mas há uma continuidade, há uma semelhança, há uma analogia, várias analogias que são sentimentais que eu acredito que reli recentemente, esse livro eu sempre estou relendo, tenho tempo agora, eu reli outro dia o primeiro capítulo do Pensamento Selvagem, e é exatamente isso, é o bricolet, você não usa conceitos, você usa pedaços de coisas para explicar pedaços de coisas que formando um todo que a gente chama de mito, que é um todo relativamente complexo, porque tem pessoas, tem animais que são protagonistas dessa história, eles têm relações que também são relações complexas, porque os animais falam, eles não falam mais, eles falam, mas nós não entendemos mais a linguagem dos animais, nem eles nos entendem mais, mas formam uma filosofia, formam questões, formam indagações, dizer melhor, são indagações que todos os homens sempre fizeram ao longo do seu desenrolar evolutivo, que são indagações que exigiram certamente experiências, não foi por acaso, não se inventou arco e flecha por acaso. Sobretudo, um ponto que, primeiro, para mim, me marcou muito, a metalurgia deve ter sido, resultou, como um produto prático e utilizável de várias experiências, porque a prática, o domínio dos elementos da metalurgia são muito difíceis de serem obtidos. E a mesma coisa aconteceu com a cerâmica, você precisa da cerâmica para ter metalurgia. Então, existem relações e procedimentos no nível material, que no nível, que é o segundo nível que o Levi-Strauss vai explorar, a partir das mitologias, das mitológicas, que é o nível da especulação intelectual, na qual ele praticamente pega algumas filosofias da Europa e leva para a América, para a América Central, para a América do Norte e para a América brasileira, para a América do Sul. São mitos que falam de, aparentemente, são extraordinários, como são as histórias, mas que, na realidade, eles trabalham com elementos que nós, na ciência, trabalhamos. por exemplo, uma história que minha tia contava é das bruxas, que uma das bruxas, que era, obviamente, a bruxa, haviam várias fadas, que eram as fadas boas, mas havia uma que era uma fada má. Quando a princesa vai ser batizada, o rei e a rainha convidam as fadas boas e não convidam a fada má, que faz com que a menina se transforme numa bela adormecida. Ela só vai acordar o dia que ela for abençoada por um beijo amoroso, que foi, certamente, aquilo que os pais não deram para ela, não convidando, também, o mal. Porque um bom pai, uma boa paternidade, uma boa maternidade, ela tem a obrigação de apresentar aos filhos aquilo que é ruim e aquilo que é bom, dentro dos limites, dos papéis. isso não aconteceu. O que nós estamos fazendo hoje aqui, eu estou em Niterói, em Piratininga, e vocês em Portugal ou no Rio de Janeiro, mas certamente em outro país, é exatamente aquilo que acontece nos contos de fadas. Só que nós estamos fazendo isso sem nenhum aparato mágico, não fazendo nenhuma oração, não tem nenhum santo que está nos protegendo, simplesmente é um aparato, a tecnologia tem esse lado de uma magia, de um controle, que é um controle à distância, que é um controle que depende da utilidade, que depende da vontade, é isso, esse elemento é um elemento que os antropólogos da minha geração começaram a trabalhar mais, a desenvolver mais, eu comecei muito mais na base da estrutura, da organização social, do parentesco e do sistema político e hoje os antropólogos que me sucederam, alguns foram meus alunos, trabalham muito mais com as cosmologias, se bem que eu já em Harvard, em 1963, tive um curso dado por um professor chamado Thomas Bideman, se chamava African Cosmologists, ele trabalhava examinando as cosmologias de uma tribo da África Oriental, na qual ele estudou durante muitos anos e ele fez umas análises muito brilhantes que me deram, me impulsionaram de folclore, do folclore que era uma análise de mito, mas num sentido muito mais sociológico e menos epistemológico ou menos filosófico do que fez Lévi-Strauss na sua tetralogia famosa das mitologiques. Essa, isso aí dentro de uma cápsula e falando, espero que todo mundo esteja me entendendo, mas não é uma coisa muito fácil, isso faz parte dessa minha carreira, eu comecei estudando sociedades tribais nas quais eu tive uma dificuldade enorme de comunicação porque eu não falava a língua e a partir de certas circunstâncias de vida, eu, inclusive, com a influência enorme que a minha mãe teve sobre mim e sobre a família toda, minha mãe era uma pianista frustrada, foi uma pianista prodívia em Manaus, mas teve seis filhos, ninguém consegue ser uma grande pianista criando seis filhos e tinha um marido, meu pai, que era bastante zeloso para não falar ciumento, não, então, ela se realizava com a música e a música penetrou a nossa família e ela era fã incondicional de um autor de músicas populares brasileiras que se chamava Lamartine Babo, que escreveu músicas, hoje eu tenho algumas dessas músicas que estão canceladas, é um láter tal, mas escreveu músicas que tinham um conteúdo mítico, porque a música de carnaval tem esse elemento, contava uma história, a história do Brasil, tem uma música do Lamartine Babo que eu acho maravilhosa quem foi que inventou o Brasil, foi o Sr. Cabral, foi o Sr. Cabral, no dia 21 de abril, dois meses depois do carnaval, quer dizer, o Brasil foi inventado pelo carnaval, então, esse tipo de colocação é de um brilho, é de um brilho extraordinário, a passagem, a passagem que eu fiz do estudo de sociedades tribais para o Brasil foi exatamente a partir desse núcleo de músicas que eu vi quando era criança que isso não vem de mim até hoje e o problema do carnaval, o que o carnaval diz do Brasil, aquilo que em Portugal, o carnaval antigo que era mais português, dizem, mas é obviamente brasileiro, e vendo em tudo, esse momento anterior aos 40 dias de penitência quaresmática, da quaresma, que depois há uma ressurreição, esse período em que tudo pode, eu, a partir do curso que eu fiz com o Bailman e da obra do Victor Turner, que falou muito em rituais, em rituais de passagem, nos períodos de transição, de um momento para outro, eu me interessei, apliquei isso ao Brasil e acabei desenvolvendo numa série de livros que começam com o carnaval e balanços e heróis, que depois vai para um estudo de fila, da fila em relação à democracia, depois vai para o sábio que a gente está falando, depois vai para como, porque o trânsito enlouquece no Brasil, um estudo que eu fiz empírico através do Detran de Vitória, Espírito Santo, como é que a gente dirige a nossa dificuldade de seguir regras, qual é a raiz desse comportamento que é um comportamento contra-burguês, não é anti-burguês, ele é contra, ele é contrário e tem um momento em que isso é celebrado, como juntar isso com uma sociedade que nós queremos que seja mais democrática e sobretudo mais igualitária no caso brasileiro, também no caso português, tem um problema pouco discutido, pouco aprofundado, penso eu, que é o problema da escravidão, que é um problema fundamental, é um problema que tem uma majestade sociológica imensa, que é que sobrevive, sobrevive tanto no Brasil quanto em Portugal, numa série de pequenos gestos, sobretudo no trânsito, que eu estive em Portugal há alguns anos, mais ou menos uns oito anos, oito? Não, menos de oito anos, menos de oito anos, uns cinco anos, e a minha amiga, amiga da minha mulher que é portuguesa, muito amiga dela, morou no Rio de Janeiro, era interessante, eu falei, se você fizer isso no Rio, você vai dar tiro, abri a janela e um xingava, vai para a Suíça, opa, vai se dirigir ao Suíça, porque na Suíça todo mundo segue as regras, então, essa ideia de uma Suíça que a gente não consegue realizar, tanto no Brasil quanto em Portugal, é um grande problema, é o problema da democracia, o problema é que você não pode se achar, ficar nervoso porque tem uma fila, não tem nenhum brasileiro que não fique nervoso diante de uma fila, ou de uma bicha, como se diz em Portugal, todo mundo fica nervoso, por quê? Eu fiz uma pesquisa com um aluno, uma tese de mestrado de um aluno, escrevi um livro, Fila e Democracia, ninguém leu a porra do livro, desculpe, desculpe o expletivo, ninguém leu, porque é uma sociedade também que ninguém quer ler, tem um problema, como é que você vai se desenvolver, como é que você vai progredir se você tem uma aversão quase que patológica à leitura de qualquer livro? Minha vida, eu não esperava, mas eu fui abençoado, ou não, depende, se você ler muito Camus e Sartre, você vai ver que essa benção é bastante ambígua, mas eu fui abençoado com uma vida longa, eu estou com 85 anos e meio, e eu só fiz uma coisa na vida, que foi tentar ser antropólogo, estou falando tentar ser antropólogo, porque você examinar, você examinar humanamente, de um ponto de vista humano, de um ponto de vista baseado na liberdade, baseado na honestidade, na sinceridade, tentando dirimir todos os elementos que fazem, que criam as grandes confusões humanas, inclusive culminando em guerras e epidemias, tentando ultrapassar o sentir para dar esse passo, criar essa ponte entre o sentir e o compreender que foi, que é mais ou menos aquilo que eu posso resumir a minha trajetória, o que eu posso dizer é que nesse caminho de compreensão da minha própria sociedade e de outras sociedades, mas sobretudo da minha própria sociedade, é que existe um grande, a diferença, as diferenças históricas e sociológicas, elas levam também a um grande sofrimento, porque um deles é o anacronismo, o anacronismo não só é uma, diz o Lucien Fevre, acho que é ele, um grande historiador francês, é equivalente ao etnocentrismo na antropologia, na minha sociedade é a melhor de todas, no anacronismo a gente pensa assim, os valores do meu tempo são os valores que deveriam valer em todos os lugares, e aí a gente entra num problema que é um problema fundamental, tanto para o Brasil quanto para Portugal, que é o problema da escravidão, que tem muita gente que condena, existe uma condenação, é óbvio, é óbvio que tem que condenar, não é possível, a pergunta que mais me toca a alma na questão da escravidão é como é que você pode ter transformado seres humanos em objetos comerciais, né, pior até do que alguns objetos comerciais, porque eu tenho certeza que uma cesta de seda que vinha da França para o Brasil era mais bem colocada num navio do que os corpos daqueles negros que vinham da costa do Marfim para o Rio de Janeiro, mas sobretudo a Bahia e para Recife, e para Portugal também, para algumas cidades, para Lisboa, que é um porto cosmopolita, então, essa questão é uma questão que eu acho que ela está, né, essa diferenciação ontológica entre os seres humanos que eram os senhores e eram relativamente brancos, não importa aí se é relativamente ou não, que eram brancos e esses escravos que eram estrangeiros, como diz a Manuela Carneiro da Cunha, eram escravos que tinham uma dupla alienação porque vinham como objetos, vinham como, não tinham autonomia, não eram sujeitos, eram objetos, exclusivamente e objetos, e não falavam a língua, tiveram que aprender, no caso brasileiro, em que o caso brasileiro se transformou, o Brasil se transformou numa sociedade que dependia profundamente da escravidão do ponto de vista econômico, a gente não pode ficar só no econômico, sabe que na vida humana nada fica num lugar só, você começa namorando aquela moça que era uma namorada de segunda classe, ela acaba virando namorada de primeira e a mulher que era de primeira vira de terceira, a vida humana, nós humanos temos a condenação sartreana que eu me lembrei outro dia, que é a liberdade, nós não somos, nós nascemos brasileiros, nós nascemos suíços, nós podemos morrer africanos, podemos morrer chineses, tem uma questão muito pouco discutida politicamente, que são as línguas nacionais, que estão dentro da gente, estão fora da gente, mas que são infinitas, como dizia o Guimarães Rosa, são infinitas, que levam a ter palavras que são palavras que não são traduzíveis em outras línguas, como a saudade, por exemplo, que eu escrevi sobre isso, uma antropologia da saudade, é uma antropologia que em inglês não faz muito sentido, porque em inglês, isso quem fez a primeira vez não fui eu, fui Joaquim Rabuco, saudade em inglês se traduziria como longing, love, missing, e mais cinco ou seis palavras para traduzir essa palavra saudade que diz tudo. Eu, quando estive em Coimbra, visitei a universidade, não como acadêmico, mas como turista, na década de 1980, eu ganhei uma bolsa, tinha dado aula na Universidade de Descans, durante um ano, então, eu e minha mulher, os filhos vieram para o Brasil e nós fizemos uma viagem, aluguei um carrinho, menino e morris, viajei de Lisboa para o Algarve, fiz o Algarve todo, assisti uma tourada na Espanha, que eu fiquei maravilhado, simplesmente, assisti touradas também, corridas de touro em Portugal para comparar uma coisa com a outra, na minha ambição intelectual, queria fazer um trabalho sobre desistir, porque tem livro publicado sobre corridas de touro na Espanha, na verdadeira biblioteca, impossível fazer isso, mas, de qualquer maneira, quando eu visitei, eu fui até a Serra da Estrela, comprei o queijo famoso, voltei, tinha um anfitrião português que me alugou o carro, fiquei, ficamos relativamente amigos, depois, eu tive uma visão desses elementos, consolidei esses elementos brasileiros que têm a ver com gradações entre pessoas, de uma maneira bastante clara, bastante clara, inclusive, eu até comentei com alguns amigos portugueses, inclusive, com o grande, meu Deus do céu, a memória, a memória, o Agostinho da Silva, que era meu amigo, morreu, o filho dele, está na Bahia, muito amigo meu, o professor Agostinho, que tinha um telefone, que eu falei, o senhor me dá um número do seu telefone? Ele falou, não, esse telefone, ele não fala, ele não recebe, ele só fala, eu achei aquilo maravilhoso, típicamente a minha solução, parecia o Fernando Pessoa, tipicamente, Fernando Pessoa, do telefone, ele só recebe, eu não dou meu número para ninguém, eu falo quando eu quero para alguém, não sou chateado com telefonemas, esse homem, foi muito importante, que ele conhecia o Brasil, nas nossas conversas, no trânsito, e todas as vezes, espero voltar a Portugal, todas as vezes que eu fui, eu tinha essa experiência e visitei, visitei, fiz questão de visitar Coimbra, porque Gilberto Freire tinha recebido lá um doutorado do honoris causa, eu entrei naquela sala magnífica, com aqueles móveis imponentes, toda aquela configuração espacial hierárquica, com as roupas, as becas, isso, eu não assisti de uma cerimônia, eu gostaria de assistir, porque valia a pena fazer até um estudo, uma diagramação dessas cerimônias, mas eu tive cuidado de visitar a universidade, exatamente para poder comparar esse estilo universitário com aquele que eu conhecia, que era uma universidade que, quando ela foi transplantada para o Brasil, ela foi transplantada em escolas separadas, que nós nunca conseguimos reunir direito, hoje nós temos universidades federais, mas antigamente eram escolas de direito fundamentalmente, seminários que não entravam nesse tempo que eram religiosas, escola de medicina, escola de direito, escola de engenharia, e sobretudo medicina, que tinha um prestígio enorme, um tio meu se formou na escola de medicina da Bahia, que é das mais antigas do Brasil, se não for a mais antiga, competindo com a do Rio de Janeiro, que era a capital do reino, mas esse estilo de subordinação, esse estilo de conceber o pobre e o rico como interdependentes, a pobreza não é um erro da sociedade, a pobreza não é um defeito do sistema econômico, eventualmente, que pode ser eventualmente dirimido, é um dado da ontologia sempre bíblico, sempre vai ter ricos e pobres, santos e pecadores, esse ponto é um ponto importante que eu confirmei depois numa pesquisa que eu fiz em São Paulo, jamais publiquei, estou agora às voltas com a minha busca de energia para fechar essa pesquisa, mas eu acredito que um dos problemas mais importantes para aqueles estudantes que estão me ouvindo eventualmente, seja entender essa questão de uma divisão entre aquilo que eu chamo de o Brasil como um sistema social, como um sistema cultural e o Brasil visto, ou lido, como um sistema jurídico, um Estado, como uma ordem de cargos que são hierárquicos, que tem uma estrutura escrita, que tem legitimidade porque são inscritos e que são ocupados por pessoas que obviamente se separam deste Brasil que é o Brasil cultura. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações. e ative as notificações. E ative as notificações. E ative as notificações.